O caralho, filho de uma égua! Que maricons, opa! Gamers, o meu nome é Jogador Plays e seja bem-vindo ao novo jogo de terror Lurch, um jogo de multijogador que tu podes jogar com os teus amigos. Eu não sei se posso jogar sozinho porque grande parte dos meus amigos, bem, não gostam de jogos de terror. Mas nós aqui vamos nos encontrar presos num mundo de pesadelos onde a nossa única esperança de sobrevivência reside em completar tarefas e escapar das garras de um demónio maligno. E será que eu, ou tu e os teus amigos, se tiveres amigos para jogar isto, ao contrário de mim, serão corajosos o suficiente para enfrentar a escuridão e vencer os vossos medos? Gamers, se por acaso vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, o que vai ajudar realmente muito. Sem mais demoras, vamos então ver como é que está Lurch. Vamos a isso, gamers. Ok, como eu estava a dizer, como eu não tenho amigos, vou ter que fazer tudo sozinho no jogo. E pelos vícios eu tenho uma barra de sanidade que se calhar vai ser bastante afetada quando eu fico no escuro. Se calhar eu tenho que andar o mais rápido possível entre a luz antes que me aconteça alguma coisa ou que a minha sanidade comece a descer do nada. O que vai ser algo interessante quando aparentemente é tudo muito, muito escuro. Ao menos o jogo, ou grande parte dos jogos, gosta de usar o sistema de Fallout e Skyrim para abrir portas. O que nós agradecemos porque é uma mecânica que estamos realmente muito habituados. Onde é que rai é que está o interruptor? Ou será que eu tenho algum tipo de lanterna no meu inventário? Como é que rai é que eu vejo o meu inventário? A minha lanterna não estava definida a nenhum botão. Ainda bem que eu o defini. Ah, ok. Uau, uau. A sério? Esta luzinha aqui só acende este candeeiro e aquele candeeiro no cu de... Credo. De onde é que veio o barulho do quarto de bebê? Porquê é que é sempre tão escuro nestes jogos? Porquê é que esta casa está toda trancada à chave? Que mal fiz eu para ter que dar a abrir a casa das pessoas? Ao menos parece que o meu lockpick é infinito. Nunca quebra. O que dá imenso jeito. Não é? Oh, credo. Oh, caraças! Filho, uma égua! Que mariconsu, pá! Credo. Eu estava a ouvir os passos, mas como estava a abrir a porta... Não, não... Ui, caroças! Não, 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 não! Ui! 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 Não, não, não! Eu não quero estar nesta casa! Não, não, não! Porquê é que tem sangue na boca? Não, não, não! Ok. Ah, ok. Tipo, é que estes barulhos vêm do nada. E na minha opinião, no momento, não há muita justificação para estes barulhos virem do nada, gamers. Não há aí mais nenhum interruptor que eu possa acender. É que esta casa é extremamente escura. A minha sanidade está a descer. Oh, e está ali outro pelucho. Mas quando os peluchos é que esta gente está igual. Não. Oh, é a televisão que se acendeu. Tipo, onde é que está o interruptor daquela sala? Oh, que caralho, pá! Tipo, o que é que vai acontecer quando a minha sanidade for toda a vida? Alguém me sabe dizer? Eu acho que é este pelucho que está aqui a aterrorizar a casa. Claramente. O aspecto dele diz tudo, gamers. Eu só acho o meu coraçãozinho a bater. Oh, porra! E morri. Porque a minha sanidade foi toda abaixo. Jogar sozinho pode ser um bocado complicado quando não existe mais ninguém para me ajudar. Eu ganhei alguns pontos de experiência e algumas coroas. Novas, que eu não sei ao certo para que é que ainda serve. Dá para ver as estatísticas. Neste caso temos as estatísticas jogador, que ainda não dá para ver. Porque o jogo sai amanhã dia 19, mas eu estou a jogar o jogo um dia antes. Eu já tenho o jogo há uns dias, uma semana talvez. E agora é que tive a oportunidade de jogá-lo. Depois temos então a árvore de habilidades, que parece que é para isso que nós vamos poder comprar coisas com estas coroas. Neste caso com 1.000 coroas eu posso comprar mais 1.000 de sanidade. Com 1.200 posso mais 75% do bater do meu coração. Então com as 600 moedas o que é que eu poderia comprar? Realmente nada. Porque o mais barato é mesmo esta aqui, o que eu preciso de 1.000 moedas. No momento só existe um mapa que vocês podem jogar e criar uma sessão. Aliás, convém vocês criarem a sessão porque é muito difícil vocês juntarem-se a outra sessão. Porque lá está, eu ainda estou a jogar em acesso antecipado. Não existe sessões de outros jogadores a não ser que vocês convidem pessoalmente. Por isso vamos criar aqui outra sessão e eu vou chamar a mesma coisa que chamei à sessão anterior. Infelizmente não vos posso mostrar outro mapa, como podem ver que está disponível em breve. Começamos exatamente no mesmo sítio e havia aqui uma coisa que eu não tinha lido que é dar-lhes as boas-vindas a Lurch. Ok, muito obrigado pelas boas-vindas. Isto provavelmente vai correr estupidamente mal. Novamente, a intenção agora em fazer diferente é acender as luzes ou tentar encontrá-las e assim que ouvi passos. Bem, pôr-me a milhas que é para ver se eu realmente vou durar muito mais tempo agora. Quando ele roda muito lentamente dá para ver que não é para aquele lado certo. Estão a ver que está a rodar muito mais lento. Quando ao momento me mudo, vejo que ele roda um bocadito mais rápido. Isso quer dizer que provavelmente estamos no caminho certo para destrancar a porta. Uma coisa que eu aconselho é ver as vossas teclas porque a lanterna não está fixada a nenhuma tecla. O que é muito, muito estranho acontecer. Ainda por cima, todas estas portas estão fechadas. Podes ver. Agora, vai muito devagar. Vamos tentar para o outro lado. Para sermos o mais rápido possível. Está muito devagar. Abre. Abre. Ok, está aberto. Vamos voltar, mas é para a luz. Eu não sei se aquelas aparições ou seja lá o que é que aquilo for. Atacam na luz. Estão a ver? E parece que quando o bater do nosso coração está mais rápido do que nós temos de tomar. Atenção! Atenção! É quando alguma coisa se pode vir a estar a aproximar de nós. E é quando a nossa sanidade leva um grande pico. Não faço a mínima ideia onde é que é o interruptor. É mesmo aqui? Ok, muito bem, muito bem. Pira de pau a luz. Não que eles não possam destruir pelas luzes pelos vistos. Uau! Uau! Foi a única luz que ela acendeu. Foi aquela coisinha. A sério? Numa cozinha tão grande? Ah, provavelmente tenho que completar algumas tarefas. Zero de oito. Para que é que é estas coisas? É isso que eu não sei. E eu ainda há bocado tinha reparado numa no sofá. Mas eu não faço a mínima ideia para que é que elas servem. E não posso apanhar todas ou eu posso? Ah não, tenho que pegar numa e largar a outra. Mas não sei ao certo para que é que elas servem. Ainda há bocado estava uma no sofá que era verde. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou a ouvir passos. Estou a ouvir passos. Sai daqui demónio. Demónio. Ok, eu estou a ouvir o meu coração muito pressa. Eu estou a ouvir o meu coração muito pressa. Caralho! Até na luz estes paneleiros atacam, pá. Credo. Vejam bem o coiso da sanidade. Errei tudo para quê? Para não encontrar aqui rigorosamente nada de nada. Ok, vamos ao andar de cima. Talvez seja pior. Oh, credo. Oh, credo. Oh, credo. Oh, que graças, pá. Para de aparecer do nada, Júlio Chavardão. Credo. E eu ainda por cima não sei porque é que serve esta coisa que eu tenho aqui comigo. Ah, se calhar é para pôr ali. Ok, parece ser uma espécie de fusíveis. Bem, nós temos a vermelha. Agora, como é que eu coloco ela ali? É isso que me interessava saber. Ah, é só carregar no E. Bem, nós sabemos onde é que está a outra. Esperar que nada apareça. Apesar de eles aparecerem na luz e tudo. Por isso, eu sinceramente não sei qual é a significância de termos luz quando eles podem claramente aparecer onde lhes quiser e bem lhes apetecer. E onde é que eu tinha deixado aquela coisa azul? Ok, é este aqui. Vamos levar connosco. Ainda nos falta encontrar um amarelo e um verde. Isto se calhar é uma daquelas tarefas que nós temos que concluir para poder abrir aquela porta. Azul já aqui está. Falta amarelo e verde. Oh, credo! Oh, credo! Pá! Eu via lá aparecer e eu morri outra vez. Fazer isto sozinho é um bocado chato. Tarefas concluídas, duas. Porque encontramos duas coisas. Portas destrancadas, quatro. Jumpscares, não é? Três e... Bem, a minha... O meu estatuto de sobrevivência é uma caveirinha vermelha. E ganhámos 239 pontos de experiência. Bem, ao menos agora como concluí mais alguma coisa, eu recebo também mais cruas à lei da experiência. 698. O que nem sequer é o suficiente, seja para desbloquear o que for. E se calhar a estatística do jogador ou não aparece porque nós estamos ainda na sessão antecipada ou então porque eu ainda não concluí nenhum nível com sucesso. E há nível 4. Ainda não sei o que é que isso vai mudar em termos de nível ou se começamos a ganhar mais experiência, quanto maior o nosso nível. Neste caso, mais cruas do que nós ganharíamos normalmente. Mas, gamers, isto então foi Lurch. O jogo de terror multijogador que tu queres realmente jogar com os teus amigos ou com outros jogadores quando o jogo sair da sessão antecipado porque no momento em jogar sozinho não é muito fácil de jogar porque existem várias tarefas que vários jogadores podem estar a fazer ao mesmo tempo e os monstros de bem aparecem do nada e estar na luz não afeta nem a nossa sanidade nem realmente os monstros aparecerem ou não. Eu não desgostei do jogo. Eu gosto de ser assustado. Acho que o jumpscares é demasiado utilizado neste jogo mas eu acho que é a melhor maneira para tirar uma reação da pessoa que estiver a jogar. Mas claro, eu quero saber a tua opinião sobre Lurch e sobre o vídeo e em caso, se acabares de gostar do vídeo, espero que tenhas deixado o teu like o que vai ajudar bastante. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso, gamers, continuem a jogar.